E aí, eu sou o Gui Barreto. Hoje eu vou falar sobre a abertura de voz entre baixo e guitarra. O que seria isso? Seria basicamente o baixo num acorde de Dó maior, por exemplo, tocar a fundamental e a guitarra tocar o Mi, que é a terça. Ou tocar o Sol, que é a quinta, enquanto o baixo tá na fundamental. Ou então num Ré menor, a guitarra tá no Fá, que é a terça menor, de Ré, e o baixo tá na fundamental. Sacou? Pra você entender melhor isso, eu trouxe aqui Other Side do Red Hot pra gente analisar. Olha só o que o Flea e o John Fruttiante fazem. Enquanto o baixo faz isso daqui, ó. A guitarra faz isso daqui. Analisando os dois instrumentos juntos, o baixo tá fazendo a fundamental de um Lá menor e a guitarra tá fazendo a quinta. O baixo tá fazendo a fundamental do Fá e a guitarra tá fazendo a terça, terça maior. E aí tem uma frase, o baixo cai na fundamental do Dó e a guitarra cai na terça maior. E aí o baixo cai na fundamental do Sol e a guitarra cai na quinta desse Sol. E voltamos pro Lá no baixo e a quinta na fundamental. E juntando a linha dos dois instrumentos fica assim, ó. Tem um outro exemplo de uma música nacional que também tem essa ideia, que é Reconvexo do Caetano Veloso. Quando essa música do Caetano funciona assim, ó. O baixo fica aqui na fundamental do Ré, que é o acorde inicial. Depois ele sobe pra quinta do Ré, que é o Lá. Enquanto isso, a guitarra tá fazendo a terça do Ré e o Ré. Os dois juntos. E aí no segundo acorde, a guitarra faz a quinta do Lá, que é o Mi. E depois o Dó sustenido, que é a terça do Lá. Enquanto isso, o baixo faz a terça do Lá e o próprio Lá. Os dois. Sacou? Olha só com o playback como é que fica. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, e principalmente se inscrever no canal, apertar o sininho pra receber notificação de vídeo novo, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo pra vocês. E se você quiser ter aulas de baixo comigo, me procure no Instagram, arroba gui__barreto. Me manda uma mensagem e a gente conversa sobre as aulas. É isso aí. Um abraço. E até o próximo Groove. E aí E aí E aí E aí E aí